Olá internauta do jornal VIP Social. Você é daqueles que pensam em tudo? A morte é certa e dizem pessoas tão prevenidas que não querendo incomodar preparam o próprio funeral. Isso mesmo, pessoas que estipulam condições para o velório, detalhes do sepultamento e algo mais. Você conhece alguém assim? Já conheceu alguém assim? Existe pessoa que compra caixão e deixa guardado para quando precisar. Outros fazem túmulos nos quais só falta colocar a data em que morreu. Alguns definem músicas, bebidas, roupas que usarão. Uns querem samba e alegria, rejeitam choros e lágrimas. São pessoas que não querendo dar despesas e nem incomodar familiares, em vida preparam tudo para o próprio velório. Não querem deixar contas para ninguém pagar, programam o caixão, pensam no cerimonial, nas roupas e em outros detalhes conforme o gosto dela própria, o gosto pessoal. E fica somente a esperança de que tudo que ela programou seja cumprido na hora da sua morte. O que você acha da pessoa que prepara seu velório, deixando detalhes para o sepultamento? Ela é agurenta? Perde tempo? Ou é, como dizem por aí, entre aspas, coisa boba, como de repente já ouvimos falar. Dê a sua opinião ao VIP social. É válido alguém deixar preparado o seu próprio velório? Conheceu ou conhece alguém a respeito? Opine. Um forte abraço e até a próxima edição.